Somos tão jovens, a festa de uma geração. Sábado 29 de agosto, a partir das 9 da noite, no Barcelona Lounge, Sociedade Ípica de Brasília, em frente ao zoológico. Venha celebrar e reencontrar a geração 80 de Brasília. Show com a BSB Disco Club, participações de Mel da Terra, Oficina Blues, Another Blues Band, Spirituals de Porco e Fama Volat. Discotecagem com Marcos Pinheiro e Tadeu Miura, Revivendo o Rock dos anos 80, e ainda projeções e exposição de fotos da época. Somos tão jovens, a festa de uma geração. Dia 29 de agosto, na Sociedade Ípica. Apoio GRV Mídia Entretenimento e Cultura FM.